O Rio de Janeiro precisa reagir Vamos consertar o que a corrupção tentou destruir Eu voto 20 por um amanhã promissor É o Rio com juízo, agora é o Wilson, governador É o momento bem diferenciado, preparado para gobernar Das a bagagem moral e coragem pra botar o Estado da vez Agora é a hora, é o presidente, o Bolsonaro Obrigado, meu Deus, Deus abençoe a sua vida O Rio é 20, o interior é 20, São Gonçalo é 20, Niterói é 20, a capital é 20 O Windows é 20, o Windows é 20, a dona de casa trabalha com a do Wilson 20 O Wilson 20, o Rio com juízo Chegou a hora de decidir o futuro do nosso Estado E é você que vai escolher